Olá, galerinha do canal Brasil Notícias. Estamos de volta trazendo mais informações até vocês. Eu sou o Rio Gleifagondes. Hoje é dia 18 de novembro de 2019. Boa noite pra vocês. Gente, link na descrição do vídeo. O canal Delícias da Angélica é você que curte o nosso canal, quer nos ajudar. Na descrição do vídeo tem conta bancária, tá? Você pode depositar qualquer valor, não tem problema, tá? Se não puder depositar, assiste o vídeo que já tá valendo do mesmo jeito. Pessoal, vamos falar da Dias Toffoli. A Associação de Advogados entram com um pedido de impeachment contra o ministro. Mais um. E é dessa vez agora pela questão daquele caso do COAF, né? Que ele pediu aí... Vamos à matéria? Se inscreve, comenta, compartilha aqui, like, maroto, senhores, notificações, não esquece de apertar, tá? Vamos à matéria, depois a gente explica que é melhor. Vamos lá. Ó só. Novo pedido de impeachment de Dias Toffoli surge agora solicitado por advogados na OAB. O presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Dias Toffoli, foi denunciado por sua conduta arbitrária e possivelmente criminosa no caso envolvendo sua solicitação de acesso a relatórios sigilosos do COAF e da Receita Federal. A denúncia foi realizada pelo Instituto Nacional de Advocacia e Nave, representado pelos advogados Rodrigo Salgado Martins e Pierre Lourenço. Os advogados apresentaram o ofício à ordem dos advogados do Brasil, OAB, e pedem também o impeachment do ministro. O documento aguarda a pautação do presidente Felipe Santa Cruz. Esse é o problema nessa história toda, né? Que tem que ter a pautação do Felipe Santa Cruz para ter esse pedido e poder chegar até o Senado, né? Bom, enfim, o problema é Felipe Santa Cruz. A gente já conhece o Felipe Santa Cruz, petista, militante, né? Toffoli, petista, militante. Então fica meio complicado aqui, mas vamos ver o que vai dar, né? Deixa eu pular aqui rapidinho. Deixa eu passar aqui rapidão. Aqui. O coordenador nacional do Movimento Brasil Livre, Rubens Alberto Gatti Nunes, filho, também manifestou interesse em solicitar pedido de impeachment de Toffoli para esta quarta-feira, 20. Na última sexta-feira, 15, o coordenador declarou que pretende protocolar no Senado o pedido. O ofício, atenta contra o ordenamento jurídico, contra a honra e o decoro do cargo, incorre em crime de abuso de autoridade e fere direitos de garantias individuais de mais de 600 mil pessoas, físicas e jurídicas, o que é um verdadeiro absurdo, afirmou Rubens. Bom, tá aqui a matéria. Gente, o que acontece? O COAF, vocês sabem que ele mudou. Ele não é mais, né? O COAF não é mais, vamos dizer assim, do Ministério da Economia, nem da Justiça, como ficou aquela encrenca, né? Ele foi para o Banco Central. No Banco Central, o COAF, ele ficou, vamos dizer assim, um pouco mais longe das garras dos ministros do STF. No entanto, o ministro Dias Toffoli, presidente do STF, resolveu dar uma canetada esticando, não é o homem elástico, mas esticou um pouquinho os braços do STF para alcançar lá o COAF. Eu havia dito a vocês um tempo atrás que o COAF, agora que mudou o nome, né, ele estaria livre do STF. Bom, o problema do STF é um, gente, eles se metem aonde não devem, eles inventam jurisprudência para poder atender a necessidade deles, eles atropelam, né, o, 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 vamos dizer assim, a ordem processual das coisas, né, a ordem, a, a ordenação das coisas, enfim. Resultado, isso gerou uma pressão porque, é, Just Toffoli pediu acesso a dados de mais de 600 mil pessoas, dados esses que são sigilosos, protegidos por lei, né, ele não pode ter acesso assim, quando quer, a hora que quer, porque quer, não é assim que funciona, né, e aí, com essa, esse pedido de acesso, né, isso gerou um problema muito grande, porque ele invadiu um setor que não era dele, não lhe cabia, né, Inclusive, isso interrompeu investigações do Ministério Público relacionados ao COAF, por conta dessa ação dele. Vejam que o Ministério Público voltou a trabalhar no COAF, voltou a investigar, coisa que não estava conseguindo quando o COAF estava nas mãos do STF ali, Ministério da Economia, né, estava bem ao alcance do STF, eles faziam o que eles quisessem, a hora que quisessem. Resultado, saiu de lá, começou a voltar a trabalhar novamente, e aí o ministro fez isso. Bom, agora há pouco eu li uma matéria onde falava que o Toffoli recuou, né, dessa decisão, segundo ele, não chegou a ver os resultados, não chegou a ver nenhum dos dados, né, ele recebeu, inclusive, uma chave eletrônica que dá acesso, que daria acesso a 19 mil desses 600 aí, por enquanto ele tinha acesso logo de cara a 19 mil. Bom, segundo ele, não acessou nenhum, né, devolveu de novo, segundo ele, os dados, né, para o COAF, recuou da decisão, o Augusto Arás também fez pressão em cima do Toffoli, né, nessa questão aí do... do... como é que chama? Do pedido abusivo dele, né, o Augusto Arás também fez a pressão dele. Claro que o Augusto Arás não tem poder sobre o Dias Toffoli, é óbvio, né, mas, de qualquer maneira, ele fez a parte dele, pressionando junto com outros órgãos, Ministério Público e Receita, enfim. Agora, qual é o problema, gente, dessa história toda? É, 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 vejam só que interessante, Gilmar Mendes está envolvido com a Receita, Dias Toffoli tem parentes envolvidos com problemas na Receita e no COAF. Outros, é, é, assessores de ministros estão envolvidos em coisas do COAF. Então, é estranho esses pedidos abusivos, né, às vezes o cara pede acesso a 600 mil para dar acesso, não, mas foi um monte, foi... Daí, na verdade, ele já sabe onde, o que ele vai buscar e aonde ele vai buscar. É, ele só cria uma cortina de fumaça. Então, tá aí, gente, a matéria, né. Ah, um pedido de impeachment. A gente já sabe, infelizmente, que esses pedidos de impeachment, né, dificilmente passam, porque agora, é, que nem eu comentei com vocês ali no, 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 no meio da matéria, o, esse da, o pessoal da OAB, infelizmente, tem que passar pela mão, pelas mãos do, do, do Felipe Santa Cruz. Que, inclusive, vocês veem o que é engraçado, né, tem um impeachment contra ele já há meses, e eu nem sei pra onde foi parar esse impeachment contra ele. Morreu em algum lugar, ninguém sabe onde. Mas tudo bem, tô com barco. E, provavelmente, eu acho muito difícil. Pode ser que ele paute esse negócio, mas eu acho difícil. Pode ser que o pessoal faça pressão lá e, né, paute. Mas, como eu falei pra vocês, Felipe Santa Cruz, militante do PT. Bom, declaradamente. Isso não é escondido nada de ninguém. Dias Toffoli, ministro do STF, que hoje é presidente, também militante do PT, advogado do PT, enfim, também acho muito difícil. Dois amiguinhos, vocês acham que um vai cutucar o outro? Não vai. Praticamente, é aquela história. Eles estão brigando, eles estão fazendo a parte deles. Os advogados estão fazendo a parte deles. É tipo assim, a gente sabe que não pode ser que não dêem nada. Mas nós não vamos parar. Nós vamos nem que seja na base do cansaço. Mas a gente vai insistir, né? E eu acho que é assim. É válido. Muita gente fala assim, ah, o que adianta fazer o pedido de impeachment se não vai dar em nada? Adianta sim, gente. Mostra que existem pessoas lutando. Podem não conseguir, mas estão lutando. O que não pode é a gente simplesmente se acomodar. Porque numa dessas aí, uma acerta. Já pensou? Agora, se nós nos acomodarmos, pensar, ah, eles mandam em tudo, eles fazem o que eles querem, vamos nos acomodar. É tudo o que eles querem. É que o povo brasileiro, aqueles que podem fazer alguma coisa, se acomodem e deixem o rio tomar o seu curso. O rio da corrupção tomar o seu curso. E nós não podemos fazer isso. Mesmo que a gente morra na praia, mas a gente tem que nadar pra ver se consegue. Lutar contra as esperanças, mas a gente precisa. Pra mostrar pra eles que nós não vamos recuar. Então, parabéns aos advogados. Eu acho muito difícil esse pedido de impeachment aí. Mas, parabéns a eles. Porque mesmo assim, eles fizeram alguma coisa. Tem gente tentando defender o nosso Brasil. E isso que a gente precisa. Uma hora ou outra, a gente encontra uma brecha. E quando catar de jeito mesmo, aí a casa cai. Mas até lá, não podemos desistir. Nós vimos ontem, né? O engraçado de ontem. Vocês viram por acaso aí a... Gente, eu procurei matéria hoje, lá no site do UOL, falando sobre as manifestações. Vocês acreditam que eu não achei? Eu não achei. Eu não achei falando sobre as mobilizações de ontem. Ontem eu entrei aqui, eu não encontrei quase nada, absolutamente nada, nada das mobilizações. Eu encontrei de sites, e não trouxe isso pra vocês, porque é o seguinte, porque não eram sites confiáveis, não eram sites que eu conheci, eram blogs, e eu não quis trazer, porque eu fiquei na dúvida, eu falei, cara, será que isso aqui tá valente, será que não tá? Então, na dúvida, eu falei, não, não vou trazer. E aí, esperei, esperei. O G1 ontem falou sobre tudo, menos, ó, falou até do estrangeiro, da Bolívia, da alguma coisa, menos das mobilizações. Eu não encontrei. Interessante é que tá todo mundo calado, mas houve as mobilizações no Brasil, houve, graças a Deus, a gente encontrou no YouTube, muitos vídeos, pena que são de canais que dão strike na gente, infelizmente, não deveria ser assim, mas como eles dão strike, a gente não pode trazê-los pra você, infelizmente, é uma pena, porque numa coisa dessa, daí a gente tinha que divulgar, os canais tinham que, que nem os meus vídeos, eu não dou strike em ninguém, às vezes eu olho lá, encontro lá um monte de gente que pega os meus vídeos e publicam lá nos YouTubers deles lá, e eu não dou strike, por quê? Porque a informação tem que ser passada, gente. Ah, mas o cara tá monetizado no seu vídeo, não tem problema, ele publica lá, ganha o dinheiro dele lá no meu vídeo, pra mim não incomoda, nenhum, o importante é, eu tenho os meus inscritos, eles assistem, o meu público assistem, ativo a minha renda daqui, não tem problema, não vou cortar o cara, porque o cara pegou o meu vídeo e colocou lá no canal dele e tá dando renda pra ele, não, o importante é que a informação chegue até as pessoas, esse é o ponto principal, claro que a gente precisa da remuneração, é óbvio, pra continuar o trabalho, mas, infelizmente, tem canais que tem esse critério, né, eles não deixam você publicar um vídeo dele ou compartilhar um vídeo dele no seu, e geralmente eu não, eu não jogo meu vídeo aqui, eu comento o vídeo aqui, né, eu posto ali na televisão, comento pra você, mas infelizmente, né, alguns canais eu já pedi autorização, que é os que eu trago pra vocês aqui, eles me autorizaram, graças a Deus, tem gente ainda que tem essa consciência, por, ó, eu vou dizer pra vocês, cafezinho com bobagem, ô, com bobagem, eu me lembrei agora do programa de rádio, é cafezinho com pimenta, cafezinho com pimenta, cidade, jornal Cidade Online, né, esses dois aqui, são dois canais que vocês devem entrar lá, porque, ó, eu pego o material deles e são ótimos, nunca pediram reivindicação, pelo contrário, então, eu sempre divulgo eles, eu gosto do material deles, bom, gente, tá aqui a matéria, vamos aguardar pra esperar no que vai dar, né, as mobilizações, pouco se falou nas redes sociais, nas mídias grandes aí, né, e vamos esperar pra ver o que vai dar, o impeachment de Gilmar Mendes foi o foco de ontem, né, mas parece que o Gilmar continua aí, né, atropelando, bom, gente, a questão é uma só, vejam por esse lado, eles vão se meter em tanta embananada, tanto arbitrariedade, que vai chegar uma hora que vai ser impossível sustentá-los, vai chegar uma hora que a casa vai cair, não adianta, vai chegar uma hora que o negócio vai empenar, então, vamos aguardar, canal Brasil Notícias trazendo informações até vocês, fui gente!